Mexendo ali no seu iPhone Tô fora Esse é o Call Max Eu já disse a você que eu não vou fazer Cara de empresário Dá oi pro povo aí Oi Hoje ele tá cuspindo maribundo Hoje é um domingo Hoje é um domingo Fazer a volta Do pessoal que a gente buscou no vídeo anterior Ah deixa eu gravar aqui que eu limpei o carro Vai que essa é bonita As coisas bonitas tem que gravar Não Tá cheio de fã você Então galera No É Vídeo anterior né Tava com esse carro aqui o B7 Fazer uma viagem do pessoal da Não sei qual igreja Porque não tinha identificação Eu quero ser que era igreja O carro tá sujão galera O Twin O Juninho tá lá no fundo Tá até uma foto bonita né Deixa eu ver se dá pra botar uma foto aqui dos dois Dá uma mídia aqui dos dois Dá pra fazer uma mídiazinha dos dois aqui É O Twin tá sujão Não é Que Ele Tá chovendo né E tá sem água também Aí eu só dei uma limpada aqui só Botei a franda ali pra enxugar Deu um grauzinho no painel Limpei aqui direitinho Limpei ali os pés do motorista Tá lento na escada Não vai ficar muito sujão aqui Na frente Tá sujão ainda Os produtos tá até ali Pretinho as coisas Mas pra passar pretinho Caso hoje não dá regra né É Fechar a porta dali Do Juninho Vou abrir aqui pra pegar um negócio ali O sabão Tá valido desse carro Seu almo deixou Alguém aqui hoje Na garagem Como eu falei a você Não moro mais aqui De Juninho na garagem Aí eu vim mais cedo Aproveitei Dei um grau Daqui a pouco Vamos pegar o cartão de ver Ali pra buscar o pessoal Esse carro ele tá com Serviço pra fazer Galera No ar condicionado Não é o ar condicionado em si A elétrica do ar Fala o que é que tem A elétrica do ar galera Quando você liga o ar Ou os ventiladores Ele queima os fusivos Se tiver direito Derrete tudo Aí tá esperando O eletricista Pra vir dar uma olhada Mas isso não impede Do carro trabalhar Por ser de janela Que abre E ali está ele Tony velho Aí Tony Lelinaldo perguntou De um carro igual a esse Que estava parado Lá em Paripe Não eu já saí de ganho Já descobri Já Já Não sei se você viu Um vídeo Uma grale prata Que eu gravei Sim Mas ali é Do rapaz que ele trabalha Rodava Aí Paulo Paulo comprou um Igualzinho a esse aqui Pelas características Deve ter sido Da 17 também né Porque veio igual Em cima Tá pintado Igual daqui Só que lá Não é granvia É Esvelto É Os padrão Da pintura escolar Aí como eu estava falando O Twin Ele está Esperando o eletricista Para poder Uh O que é que mano Ah Aí Eu estava falando Esse carro ele está Com problema de ar No controle do ar O eletricista Tem que ver Onde é que está fechando Porque ele está fechando Curto né Quando você liga ali Ele queima o fuzil Então quer dizer que Tem alguma coisa Na elétrica dele No sistema de ar Condicionado Que está fechando Não curto Aí o rapaz ficou De vir olhar Só que o bom Desses carros Que tem janela E ar É isso aí Quem não abre as janelas Só que o serviço Pede o ar Mas aí a gente Conversa lá com o pessoal O pessoal Faz uma vista grossa Porque é um É um veículo Que não dá Dando de cabeça Mecanicamente Não tem de maneira nenhuma Então pessoal Seja mais breve Possível Com relação a isso De normal É isso né Aí tem que esperar O eletricista Se a gente Tivesse o conhecimento Eu Seu motor de velho Já estava resolvido Mas O trampo aí É elétrica Não é Uma que eu acho Top É o do Juninho Galera Não sei se é porque Ele é pequeno Não sei mais Ele Esse carrinho aqui É bom de ar Galera Mexer ela bem Esse aqui Tá regulado Pra 15 graus O dali Tá pra 20 Mas gela muito bem Ô Tony Tá escondido Vamos ali Ver Tony Velho na roça Cadê Ali Fé Ah hoje Hoje é Foga dele Morre uma tampa De mala E nasce Uma mesa Agora tá muito baixa Essa mesa É pra jogar Pra jogar Dominói As folhas Das mangueiras Deu uma 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 sombra Boa Só dá um grauzinho Os pedrinhos De meio fio Valeu A pena Os coqueiros Baixinhos Ali é pé de pimenta Ou é acerola Ali é acerola Ou é pimenta Pimenta Esse aqui não De lá Esse aqui Cadê aquele outro Ah tá ali A acerola aqui Sabe É limão Hein Ainda tem Daquela Laranja Vermelha Aquela Laranja Era onda Lá dentro Tangerina Qual Esse aqui Esse Eu sei Que tinha um Do lado De lá Já tá dando Aqui é também Lima Acho Pra lima Essa piada É pra poucos Eu sei Que tinha um Aqui Olha lá Esse aqui Mas tinha um Aqui Que era Tanto que Você pegava Ele dava Mais lá dentro Do corre Esse que eu Quero é bom É mesmo Isso aqui É devagar É devagar Demais Mas de praia É bom Você quer Pra queimar Água Aqui Dá uma Castigadinha Boa É então Jogar Jogar A tarrafa Aqui Mas lá é porque A tilápia Sobe a correnteza Não sei Que porra Aquela E tava cheio Sem chover Acho que eles Abriam as comportas Lá pra cima Que encheu Sem estar chovendo Que eu passei Com os colados Naquele dia Não tinha chovido Um dia antes Eu passei Agora tava cheio Só os pés De tangerina Ó Laranja Telemontem Ali Ali Lá Só o ouro É o Tom Velho Que ela chapa Ali na folha Escolar Ou foi Ah Comiu Velho Ah Eu pensei Que tinha sido Escolar De alma Ainda Mas aquele Tirou pouco A chapa Grande Foi mais Pequena Essas malas Foi de ademif Ele trocou Por que? É de pé Ah Ele botou De alumínio É Tá ruim Não Então é isso Galera Até um próximo Vídeo Foi um vídeo Rápido Pra vocês Só pra não Ficar sem vídeo No canal Tá Mourinho Só que Tá Bota Pra lá Choveu Fumaçou Fumaçou De confoço Cês aí Que assistem O canal Um dia Eu vou gravar Isso aqui Arrumadinho Pra vocês Verem como é Aqui é porque Choveu Caiu folha Juntou ali As coisas Mas isso aqui Rolou uma feijoada Aqui top É bom demais Ver esse cantinho Aqui no fundo Da garagem Tem até Uma promessa De um De um fogão Mas é só fazer Os cortes das bocas Aqui Só fazer o corte Das bocas Aqui nessa chapa Aí joga O canso mariano Ali O que for Pra queimar E Só um abraço Um abraço Vocês que estão aí Acompanhando o canal Ali está Tony Para não pegar Sua barriga É Tem que filmar Daqui pra cima Você falava de mim Que eu era gordo Aí agora Você está mais gordo Você é barrigudo Você é barrigudo Você é barrigudo Eu estou com a cara retonda Como é comigo Muita feijoada Que a Carol está fazendo A Carol botou para lá Botou para lá Então é isso Ela disse que ia engordar Para ninguém olhar mais Aí que as mole Olha As mole Agora já me engorda É É Então é isso Até o próximo vídeo Tudo de bom para vocês Que acompanham o canal Um abraço a todos E ali Isso está ele Tony Veio Aqui Ele está aqui Se der eu gravo lá Veio para vocês Senão vocês vão Passar em vídeo mesmo Porque lá é correria Vocês tem que Ficar ligado Vocês tem que ficar ligado No trânsito Que a gente vai Para o Suarano O Suarano ali O trânsito está estreito Para chegar lá Eu já estou imaginando Aquele dia Ali Ali é estreito Para andar ali Principalmente Quem a gente vem Ali por trás Da estação Ali Sobe E desce Ali por trás Daquele acesso Novo que tiveram ali E se você passar Por baixo Pegar a rotatória Você volta Para o Brasil Gás Ou vai a direita Para onde a gente Foi lá ver o negócio A gente só vai descer O viaduto Isso Você desce E pega a direita Por ali E vai direto Então é isso Galera Até o próximo vídeo Um abraço a todos Talvez eu grave a viagem Para vocês Ou parte delas O sítio Longe O pessoal Está legal Gravar para vocês E tudo bom Tchau Tchau Tchau